Oiê, tudo bom? Gente, a Ravan estava realmente com os precinhos maravilhosos. Convido a você assistir esse vídeo junto comigo, também deixar aquele likezinho para ajudar, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e não esquece de ativar o sino de notificação, tá? E dê o seu like, o seu joinha e vem comigo. Por aqui, gente, encontrei várias taças, várias taças com vários precinhos diferenciados. R$ 12,99, vários modelos, várias cores, conforme vocês estão vendo, amarelo, verdinho e claro, vermelho, azul, transparente é em color, cor de âmbar, verdinho, clarinho, neon, com várias e várias cores, com vários preços também diferenciados. R$ 9,99, mais taça da marca Bistrô. E ela, gente, é taça de vinho, de champanhe, de espumante, de água. Também relógio, R$ 19,99, para pôr na parede, né? Na cozinha, no corredor, onde você achar melhor. Vários modelinhos de relógio, de ponteiro, cores brancas, pretas. Relógios também de todas as cores, ó, branco, preto, detalhes dourados. R$ 49,99, essa bombonier da Lyle, nas cores âmbar e transparente, né? Em color. R$ 9,99, mais taças. R$ 12,99 também, mas essa daqui tem todo um detalhe, toda diferenciada, bem bonita. R$ 9,99 copos, né? Copos coloridos, todas as cores, cores vibrantes até. R$ 9,99 azul, verde, vermelha. R$ 129,99. R$ 29,99 esses vasinhos aqui com suculentas artificiais, uma graça. Quem gosta, gente, é uma boa pedida. R$ 39,99 esse cacto gigante. E várias e várias outras plantas pra estar decorando a sua casa também, deixando o ambiente bem agradável. R$ 12,99, olha aí, mais copos em formato de abacaxi com canudo. R$ 14,99, variando as cores também, esse aqui é um azul, neon. Todas com canudos também, de R$ 6,99, R$ 24,99. R$ 19,99, mas esse item de gato decorativo para o lar. Todas as cores, né? Vermelho, verde, branco. Também passarinho, ó. Vazinhos também, R$ 49,90. Rosinha, todo branco, passarinhos enormes, né? Vasos grandes, pequenos, cachepô. Todos os preços. R$ 17,99. Xícara com pilhas. Pra você que tem aí a sua pensão, quer comprar também R$ 9,99. Prato de sobremesa, todo branco. R$ 12,99, são canecas com desenhos florais. R$ 119,99, esse conjunto da Tramontina com tampas, duas panelas com tampas, frigideiras e leiteira também. Olha aí, R$ 6,99, canecas Dallas, né? Marca da Dallas, olha aí. Verde, azul, bem bonitas, né? Caneca de chá. Branquinha também, R$ 6,99. R$ 69,99, isso e conjunto. Você leva o filtro de café e também a cafeteira. Olha aí, R$ 79,99, bandeja de bambu. Com alças também, variando os preços. R$ 49,99 da marca Fine Casa. R$ 39,99 também. R$ 24,99, são potes. Potes para mantimentos. R$ 29,99, são essas almofadas aqui. Feliz Natal. Você já leva a almofada, o recheio, toda ela prontinha. Nas cores verde também, com temas natalinos. Preta, com letras douradas. R$ 12,99, são tapetes. Nas cores verde, bege, 45 centímetros. R$ 9,99, tapete oval para banheiro. Tapete para pets, também R$ 9,99. Que bacana. Se você tem gatinho, se você tem cachorro, é uma boa pedida. R$ 89,99, tapete infantil. E ao mesmo tempo que ele protege, ele é educativo. Você pode colocar em escola, na creche, no quarto da criança, na sua sala, enquanto o seu bebê, a sua criança brinca, né? R$ 119,99, mais tapetes. O legal desses tapetes é que você pode lavar e ele não estraga depois, né? R$ 119,99. Porque tem tapetes que a gente compra na primeira lavagem e estraga. Mas esse aqui, você fica tranquila que não vai estragar. Esse aqui está bem bonito. 1,50m por 2, o tamanho dele. Também vários itens natalinos, né? Como Papai Noel, bonequinho de neve, para pendurar na árvore. Também flores artificiais, toda com glitter, dourada, branca, verde, vermelha. Tinha várias cores, mas essa aqui está muito bonita. Isso aqui é para você pôr na porta de casa, né? Ali na maçaneta, você deixa ali para enfeitar, para decorar. Cabeça do boneco de neve. Também tem botinha do Papai Noel. Bonequinho de Papai Noel, guirlanda. A loja realmente estava repleta de itens de Natal. Tudo com 30% de desconto. Mais itens natalinos. Também de cerâmica, né? Que são as casinhas. Serve para decorar também. Colocar na mesa, mesinha de café da manhã. Inclusive, tem vídeo aqui no canal que eu postei uma mesinha de café da manhã para você se inspirar, para você ter uma ideia de como você pode montar a sua mesinha na manhã de Natal. É muito bacana também. Mais itens. Com vários preços também. Bolas de Natal. Todo tamanho também. Caixinha de presente, botinha, lacinho, presépio. Olha que gracinha esse presépio. Bem bonitinho, né? Estava custando R$ 79,99. Aqui, gente, é piscina R$ 449,90 ou R$ 10,44,90 para a família toda ali se divertir, se refrescar. Com a cadeira de praia R$ 44,99. E, gente, essa piscina aqui, os litros dela, você deve estar querendo saber, né? R$ 5.100. Dessa marca aqui, Master. Já deixa aquele likezinho para ajudar. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho de notificação. Um beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!